Bom dia, mulheres do quarto de guerra, do Geração Reborn. Que alegria poder estar aqui. Meu nome é Jennifer Costa e servir a esse ministério, servir as mulheres que estão aqui. É sempre um privilégio. E eu quero começar orando com você. Vamos orar? Amado Deus, te louvamos, porque sabemos que o Senhor tem um controle sobre todas as coisas. Te louvamos, porque o Senhor é aquele que cuida de nós nos mínimos detalhes. A Ti a honra, a glória, o louvor, nos ensina nessa semana a termos um coração depositado em Ti, firmado em Ti, de maneira que as tempestades, as adversidades, não roubem a nossa fé. Senhor, fortaleça a fé de cada mulher que está nos ouvindo. Fortaleça o ânimo, fortaleça a alegria, fortaleça, Senhor, o espírito delas, para que elas permaneçam firmes e inabaláveis, sabendo que todo o processo valerá a pena, porque nele há um propósito maior. Deus, eu te louvo e te agradeço por essa semana, que seja uma semana de resposta, uma semana de alegria, uma semana de bênçãos, uma semana, Senhor, do destravar dos céus, sobre vida, sobre família, sobre casa, sobre casamentos. Em nome de Jesus, nós queremos mais a Tua presença. Se revele a cada um de nós, porque desejamos a Tua face, Deus. Obrigada, Jesus, por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. O que é um processo? Processo, do latim, ele significa procedere. É um termo que indica a ação de avançar, ir para frente, procedere. É um conjunto sequencial e particular de ações com objetivo comum. Um processo pode ter os mais variados propósitos, mas quando falamos dos processos de Deus, saiba que todo esse processo dele tem um objetivo comum inabalável. Sabe qual? Estabelecer na sua vida um propósito. É como se fosse uma ponte pela qual você precisa atravessar para chegar até um determinado lugar. Para cada um, vai ter a sua dimensão, sua profundidade, mas é inevitável não atravessar esse caminho chamado processo. Precisamos entender que essa ponte, ela permite que você inicie de um jeito e conclua completamente transformada. e uma das principais finalidades do processo é te refazer, te transformar, te projetar, mulher. Você tem ideia? O maior propósito do processo é te projetar para uma nova mulher, para uma nova estação, para um novo tempo. o desejo do Senhor é te projetar. produzir em você aquilo que te falta para que você viva a sua promessa, trazer controle sobre áreas da sua vida que antes você não tinha autoridade, não tinha domínio, te dar profundidade para permanecer e por fim usar o que te deu graça para atravessar o processo, para consolar aqueles que estão atravessando o mesmo dor que você já passou. Como dizem em 2 Coríntios 1 versículo 4, Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Deus não trabalha com atalhos, Ele trabalha com processos. O que Deus mais usa nesse processo, muitas vezes é uma coisa chamada espera. Ela é uma ferramenta dos céus, para nos lapidar e promover em nós a essência da eternidade. A vida para Deus não é aqui e agora, é eterna. Nós temos pressa, Deus tem paciência. Nós queremos para já, Deus tem a hora certa. A essência humana produz o imediatismo, a essência divina produz a paciência. O imediatismo nos atropela, nos agonia, nos desespera e a essência do Deus paciente nos resgata da dor que o imediatismo provoca em meio à espera. Porque a esperança sabe, a esperança ela sabe, que se as grandes provocações forem evitadas, as grandes realizações não serão alcançadas, e a possibilidade de crescimento da alma será nula. Progressos não alcançados são processos evitados. Porque uma espera só tem sentido quando se tem um propósito. Deus não vai te fazer esperar à toa, ou simplesmente porque Ele quer. E mesmo que fosse, Ele poderia fazê-lo. Mas por nos amar, Ele nos entrega um propósito em meio à espera. Quando Deus quer se lembrar de nós, pouco importa se o homem nos esqueceu. O que importa é que o céu sabe o teu nome, não se esqueceu de você, e tem um propósito soberano para realizar em você e através de você. O que fazer enquanto espera? Quantos de nós já nos perguntamos isso? Ou diante da espera, não sabemos o que fazer? Mas tem um segredo que eu quero te dizer. Quando não souber o que fazer, ore. Segunda coisa, ore. Terceira coisa, ore. E você pode fazer isso agora mesmo. Diga pra Ele, eu não sei Deus o que eu vou fazer, mas eu escolho orar. Eu não tenho respostas pra dar, mas eu escolho orar. Eu não tenho dinheiro pra pagar, mas eu vou orar. Enquanto espera, decida orar. Porque se você soubesse o poder da sua oração, você falaria menos da sua vida e oraria mais. A sua espera em Deus, ela precisa ser intencional. Olha a vida de José em Gênesis capítulo 39. Diz que José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio potifar, oficial do faraó e capitão da guarda, comprou o dos ismalitas que o tinha levado para lá. Sabe, não é você que se coloca no lugar da espera. São as circunstâncias que Deus usa para que Ele te leve até ela. Primeiro, muitos dizem que José foi imaturo ao contar seu testemunho. Mas veja, ele ainda era um menino. Quando somos meninos, agimos como meninos. A espera é o caminho da maturidade, que transforma meninos, meninas e mulheres de verdade. Que separa os meninos dos homens e as meninas das mulheres. Precisamos nos perdoar no meio da jornada, dos erros da nossa imaturidade. Todas as virtudes de José não se comparam nada a esse erro, que foi inocente, fruto de um coração puro e sem maldade, pois ele não conhecia a maldade, até se deparar com ela dentro de sua própria casa. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa de seu Senhor egípcio. Na sua espera, o Senhor estará com você. E isso será o segredo que te fará florescer, mesmo em meio ao deserto árido do processo. Porque a Bíblia diz que ele prosperou. Sabe o que significa prosperar? Prosperar significa adiantar-se. Prosperar significa crescer. Prosperar significa se desenvolver. Prosperar significa engrandecer, florescer, progredir. Uau! Que definição Deus vai te entregar quando você entrar no processo da espera em Deus. Ele nem sabia o que o aguardava ainda, mas Jesus, o Senhor já era com ele. Talvez nós nem saibamos o que nos aguarda ainda, mas Jesus é com você e te prospera em meio à dor, em meio à espera. O que fazer, então, enquanto eu espero? Não se apegue a circunstâncias, mas a última palavra que Deus liberou sobre você. O Senhor tem colocado forte no meu coração da gente fazer uma lista de tudo o que Deus falou pra você nos últimos dias. Porque se José tivesse ancorado o seu coração nas circunstâncias, ele jamais seria próspero. Ele jamais floresceria longe de sua família, do seu pai que ele tanto amava, se não tivesse sido intencional no seu período de espera. Ele não deixou sua identidade morrer, sua liderança se tornou ativa, suas habilidades se tornaram visíveis. Ele trabalhou elas, ele desenvolveu, cresceu, e mesmo no Egito, sendo convidado por Potivar, para cuidar dos seus bens, visto a potência que ele viu em José. Ei, a gente não entrega os nossos bens pra qualquer um cuidar, não. Mas quem a gente confia e vê potencial e sabedoria? Foi isso que Potivar viu em José. Então guarde esses dois pontos e entenda como ter uma espera intencional. Primeiro, enquanto você se espera, espera, se apoie a última palavra que Deus liberou sobre a sua vida. Mesmo que seja o sonho mais distante e longe de acontecer, se apoie na promessa que Deus te deu. Se apoie na palavra que Ele liberou sobre você. Segundo, seja intencional. Não pare no tempo, mas desenvolva-se, lidere, honre, seja prestativa, seja dedicada, seja fiel, seja adoradora, seja fiel no pouco que tem hoje e o muito será consequência. em nome de Jesus, o processo valerá a pena, porque nele está um grande propósito. Deus te abençoe.